Pessoal, eu estou com uma televisão aqui de 32 polegadas da Filco, o defeito dela é isso aqui, eu ligo ela na tomada, ela aparece em Filco, aparece normalmente a marca da televisão, aparece a imagem, aparece a tela nesse caso e desliga, ela liga sozinha de novo, ela reinicia de novo, desligou de novo, o defeito dessa televisão é isso daqui, eu vou abrir essa televisão e vou mostrar para vocês o que pode estar acontecendo com ela, ela fica reiniciando direto, pode ser software, pode ser fonte, pode ser placa de sinal, eu vou abrir ela e vou mostrar a vocês o problema, o que pode estar provocando isso, vou abrir a televisão e vou mostrar para vocês o que pode estar acontecendo, pessoal, TV aberta, aqui está a TV, verifiquei tudo, placa de fonte, placa de sinal, não encontrei defeito nenhum nessas duas placas, encontrei aqui ó, painel de liga e desliga, chave power em curto, aqui essa chave power em curto, troquei nesse caso aqui, uma chave dessa estava em curto e estava fazendo com que a televisão reiniciasse toda hora, eu vou fazer o reparo dela, vou trocar aqui, vou fechar a televisão e mostrar para vocês a televisão funcionando, bem pessoal, TV fechada, eu troquei a chave do botão, a chave da chave, né, que fica desse lado aqui, troquei aqui ó, ó, eu aperto aqui para ligar, televisão liga, resolvido, troquei a chave de botão, ou a chave do, a chave de power e verifiquei as outras, acabei trocando todas, porque não é caro, né, tá aí ó, a televisão não desliga mais. Fica aí a dica aí para o pessoal aí, quem, para fortalecer meu canal aí, eu peço para o pessoal aí, para curtir o vídeo se gostou, entendeu, se inscreve e eu agradeço aí pela força de vocês aí, obrigado.